Cumprimentar o presidente, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar meus pais, cumprimentar o meu vereador, meu amigo Gilson Cunha, o público presente, o Adriano Dias. Queria dar meu boa noite a todos. Ocupo esse espaço para lembrar que no dia 30 de abril é o dia da Baixada Fluminense. A data foi escolhida por tecido desde 1854, inaugurada a Estrada de Ferro, construída no Brasil, que ligava o Porto de Mauá, Estação Guia de Pacobaíba, à região de Fragoso, no pé da Serra de Petrópolis. Proposto pelo Fórum Cultural da Baixada em 2000, o dia da Baixada Fluminense tem por objetivo celebrar os valores históricos, culturais, sociais, humanas e naturais da região, além de discutir problemas atuais com a participação ativa e nociente da sociedade. Também tem como finalidade estimular o desenvolvimento da autoestima da população da região, reconhecer suas virtudes patrimoniais, culturais, sociais e ambientais, mas também lançaram um olhar crítico sobre a responsabilidade dos poderes públicos na garantia dos direitos dos moradores da região, que hoje tem mais de 3,5 milhões de habitantes. Acredito que neste momento, mais do que nunca, precisamos deste resgate de estima, pois as mudanças da nossa região têm passado e têm trazido boas novidades, mas também intensificado alguns problemas, no qual historicamente a região tem. Mas aproveito para declamar um poema de um morador da Baixada de Paracambia, Naldo Vila Nova. O poema se chama Cidadão Baixada e diz assim, Estou voltando para casa, voando sem asa, louco para chegar. Suando nesse trem lotado, mal acomodado, mas vou para o meu lado. Caminho num passo apressado, num chão enlameado, estou quase lá. Meu canto não é um lugar perfeito, mas o preconceito o faz piorar. Estou na mira dessa ira, que revira, vira todo o meu viver. Vivendo quase um faz de conta, que nunca desponta e nos faz sofrer. No ato, o que sei de fato, é que de imediato não consigo ver. O mundo virá realidade e um sonho de verdade para a gente viver. Eu moro na Baixada Fluminense. Quem quiser que pense, o que quiser pensar. Estou no sufoco medonho, mas não me vergonho desse meu lugar. Aqui a nossa poesia não tem maresia, nem brisa do mar, mas tem a força da alegria, que tribra agonia e nos faz cantar. Para encerrar, seu presidente, queria aproveitar essa oportunidade e pedir a sessão do plenário, para que no dia 25 de maio a gente estivesse fazendo o ato pela Baixada. São essas as minhas palavras e queria desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Pedro Luizinho, tenho certeza que esta casa foi bem representada por Vossa Excelência.